Então pessoal, beleza? Vendo de volta com vocês. Quero mostrar pra vocês um pica-pão hoje, cara. 3.500, só que com uma diferença, pessoal. É dually, dobre rodas. E olha o que ele leva aí em cima. Interessante, hein? Então, você tá vendo essa distância, desse tamanho aqui, ó. É tudo uma cama lá em cima. Então, esse aqui suporta o peso. E quando você levanta, todo o peso fica em cima do pica-p. Olha, o modelo é o Lance. Modelo 975. Estavam pedindo 59. Baixaram pra 47. Aqui pra esse show. Se quiserem pausar o vídeo e verem tudo que tem aí. Você não tem que tá puxando atrás, você vai em cima. Então, onde o seu pica-p for, você também pode ir acampar, tá? Fazer trilha e tudo mais. Tem um slide-out aqui do lado. Isso daí é um gerador, né? É, mas tá trancado. Tá trancado. Então, é um gerador verde ali. É o Onan. São geradores assim pra campers. Olha que legal, cara. O que que vai aqui, né? Isso aqui embaixo. O que é também? Ah, uma gaveta, cara. Ah, um gavetão. Olha como ele é profundo. Olha, bastante coisa aí. Algumas botas. Pra se não entrar com as botas sujas, talvez. E olha, dá uma olhada aqui dentro, pessoal. Então, aqueles slide-out. Isso aqui vai pra fora. Fica uma grande mesa. Também tem um gavetão aqui. Outro gavetão bem aqui. Quatro pessoas. Pia já tá limpo. Fogão. Três boas. Três boas. Será que tem forno também? Olha, cara. Tem forno. Que legal, hein? Cara, estamos em cima do picape aqui, cara. Olha. 50 mil dólares, tá? Mas se lembra desse preço, pessoal. Porque vou mostrar pra vocês umas quintas rodas. E vocês vão ver a diferença. O tamanho desse daqui com o quinta roda, tá? Aqui tá a sua pia. E o tamanho do preço também é diferente. É, cara. Porque você veja. É pouca 20 mil dólares a diferença. Pô, 47, cara. Pô, 60, 70 mil dólares. Você leva um monstro por esse preço. Mas esse aqui é o que eu posso falar? É a praticidade. É a praticidade. Tá em cima do picape. Tá em cima do picape. E você pode ir onde você quiser. Aonde o picape for, você vai. Isso aqui vai. Ele vai. Aonde o picape for, você vai, João. Olha, o que é interessante desse troço aqui. Esse camper. Esse aqui é o truck. Truck camper. Ó. Aqui tá o desenho dele. Essa é a campa em cima do picape, cara. Que interessante, cara. Então, o interessante disso aqui é que eles fizeram um banheiro. É bem difícil ver banheiro. Especialmente com chuveiro. Nisso daqui, né? Esse truck camper, cara. Esse aqui você trazer pra fora. Assim, ó. Ele expande. Isso amplia espaço. Pra você poder se instalar, né? Aham. Ampliu espaço. Interessante mesmo. Eu nunca vi um desses com chuveiro. É grande, pessoal. Mas também o preço é enorme. Fechando isso daqui. E olha, aqui em cima da caça... Não é que isso aqui é da caça, mas é aqui em cima da... Onde vão os passageiros dentro do picape. Tudo teto. Aqui estamos em cima do teto do picape. Lá fora, tá? Aqui fica a sua cama. Janelinha, guarda-roupinha ali. Luzinha pra você ler de noite um livro. Então, eu acho que já mostrei a geladeira, né? A geladeira pequenininha aqui. Elétrica a gás, né? Elétrica e gás. Olha aí o freezer. Ah, que legal, cara. E não tem ar-condicionado aqui dentro? Ah, tem. Olha aqui, ó. Tem ar-condicionado. Ar-condicionado aqui, de boa. Aquecimento, então. Sem dúvida. Aquecimento, né? Que bacana, cara. O que vocês acharam, pessoal? Esse aqui é o slide. Vai pra fora. Então, você fica sentado aqui. Aqui você faz sua comida. Olha, pessoal. Vocês têm uma boa ideia do tamanho da coisa aqui. Realmente não tá mal, cara. Tá bacana. É isso daí. Vamos dar uma voltinha lá fora. Vou mostrar pra vocês agora o quinta roda. O que ele tem pra oferecer por um pouquinho mais que esse preço. Esse daqui é um quinta roda. Renato, explica aí o quinta roda. É por que serve. A quinta roda, ele não é engatado com engate comum, como se vê no Brasil. Ele é engatado por dentro da caçamba da caminhonete. Eu não sei como é que ele é por dentro, mas ele vai dentro da caçamba da caminhonete. Aham. Tudo o peso vai em cima da caçamba. Eu não sei se eles consideram a caminhonete como a quinta roda. Quinto estranho, é verdade. Deve ser alguma coisa do tipo. Por isso que ele deve chamar... Mas eles chamam isso aí... É de quinta roda, então isso aqui vai... Ele é engatado como se fosse um caminhão. Como caminhão, exatamente. Essa é a ideia. E aqui nos Estados Unidos, os freios... Os picapes grandes são preparados pra isso. Coisa que a gente não vê no Brasil. São picapes enormes. Se vê é muito difícil. São picapes enormes. E aqui tem o storage. Pra guardar algumas coisas aqui. Tem gente que pega e joga um gerador aqui, portátil. É enorme, cara. Olha. Só que embaixo já é um espaço pra você guardar a bicicleta. Se tiver chovendo, até mesa você pode colocar aqui. Fica de boa, cara. Tá bom, hein, pessoal? Agora, não se esqueçam do preço. Acabei de mostrar pra vocês. 47 mil dólares. Tá? Em cima do picape ali. Olha ali. Olha o espaço aqui pra guardar. Nossa. Mala e o que mais eu preciso. Incrível. Olha. E é aquecido, cara. É aquecido. É aquecido aqui. Espaço. Nossa. Só esse espaço aqui é o tamanho da cama lá. Esse espaço aqui é enorme. Só pra guardar mano. É o tamanho daquela cama lá, ó. Só esse espaço aqui embaixo. Tá? Essa porta aqui fecha. Televisão, tem compartimento aí. Quando a gente subir lá no quarto, vocês vão ver que tem esse slide-out aqui, ó. Que ele pega e sai, tá? Também tem um slide-out aqui. Tavam pedindo em 93. Baixaram pra 69. Mas quanto que é o preço dele? Qual que é o último preço? É isso mesmo, né? É esse preço. 70 mil dólares. 70 mil dólares. Comparado àquele em cima da picape que é 47 mil. É verdade. Agora, aquele do lado ali tá mais baratinho. Aquele ali tá 50 e pouco, né? É, por causa do nível de acabamento daquele outro. É um pouco inferior. É inferior. Vocês podem buscar na internet, pessoal. Aqui estão montando. 37,81 RL. E vamos entrar? Desculpa, desculpa. Então, o que temos aqui? Uma vizinha. Essa visa fecha. Essa visa fecha. Quando você fecha o slide-out, senão ela vai pegar na ilha, né? Ah, é verdade. Quando você fecha tudo assim. Legal. Então, olha, tem ventilador aqui. O teto é alto. O que tem o sofazinho. O sofazinho pode virar a fotônoma. Olha aí, cara. Reclina, tem massagens. Tomadas. USB. Olha, reclina. Reclina. Faz massagem. Faz massagem. É aquecido também? É aquecido também. Olha aí, cara. Que legal. Acabamento, hein? Então, aqui fica a televisão. Uma lareira elétrica ali. Outro sofazinho. O que é isso aqui? É controle de som, mas você deve poder pôr um videogame, um DVD. Ele tem selo de som aqui. A televisão é grande o suficiente. Rain sensor. Olha, cara. Então, tem um ventilador no teto aí. Que tem o sensor de chuva. Começa a chover, ele fecha automático. Esse ventilador que vocês estão vendo aí. Legal, hein, cara. Então, é vidro mesmo. Você quer ser plástico. Então, o layout aqui tá legal. E daí tem essa cozinha, cara. É bem bonita. É, estilo bem moderno, cara. Com luzinhas aqui. Fogão de duas. Três. Legal essas tomadas aqui, né? Aham. Tá tudo praticamente saindo assim. Micro-ondas. Geladeira tamanho... Tamanho de casa, assim, né? É dupla, né? Dual. É, olha só. É enorme. É de guardas assim, sim. Essa aqui eu não sei se é a gás. Essa aqui é gás. Ah, essa aqui é elétrico. Só elétrico, né? Só elétrico. Tá bom. Então, aqui você pode... Instalar uma lava e seca, né? Um launder. Lavador e uma secadora aí. É. Já tá as conexões ali. Preparada. Ou pode ser um quartinho só pra guardar coisa também. Ok, centro de comando aí. Aqui é uma dispensa, né? Com a centro de comando. Uma dispensa aí. Também tem compartimento aqui em cima pra guardar. Bem fundo, hein? Olha só. Vamos subir? Vamos. Digital inverter. Ah, é inverter. Ela tem baixo consumo de energia. Baixo consumo de energia. É, Samson. Subindo aqui. Esse aqui já fica sendo o segundo piso. Já vou entrar no banheiro aqui porque o pessoal daqui a pouco vai subir. Legal. Tá só chover. Pia pra dois aqui. Eu vou entrando por trás assim. Seu Renato já tá aqui. Olha o tamanho dessa cama, cara. Massa. Pim, né? Caracondicionado. Isso aqui é um coelho, né? E o climatizador dele aqui, tanto pra condicionado, pra aquecimento individual, né? É separado do resto do trailer. É separado do resto do trailer? É separado. Olha. Ele tem um controle aqui só pra ele, lá do lado aqui. Olha, que bacana, cara. Entendo que tem uma zona separada aqui só pra... É, que é aquele slide-out que a gente viu aberto, né? Quando você vai pôr em movimento, você tem que fechar. A cama deve chegar bem perto. Deve chegar bem perto, é verdade. O slide-out traz até aqui. Mas acho que talvez tenha um pouco de acesso aqui. Eu acho que ainda talvez tenha um acesso pra você passar bem apertado aqui. Closet. Tem até luz. Nossa. Realmente tá grande, hein? Esse espaço aí. Dá pra viver aqui tranquilo. Ó, tranquilo, cara. Isso aqui é espaço pra caramba. Televisão aqui no quarto também. E bastante prateleira, pra guardar roupa, pra guardar um monte de coisa aqui. Quer dizer que não falta espaço aqui, cara. Aqui, até pra você guardar esse celular, você vai dormir, ó. Pode ser. Ali já fica carregando. A gente tem umas tomadas ali, USB. USB ali. Tomada comum. Isso aí, cara. Legal. Cinquenta e... Cinquenta e nove mil dólares. Um troço enorme, cara. Essas escadas maciças aqui. E olha aí, cara. É, setenta mil dólares, cara. Slid-out enorme aqui. Escada pra você chegar lá em cima e talvez arrumar o teto, alguma coisa. E tem um slide-out aqui também, cara. Tá cheio de slide-out, você viu? É por isso que ele é tão enorme lá dentro, assim. Vamos dar uma voltinha naquele ali, rapidinho? Só pra... Pra vocês ali, pessoal. Deixa eu dar uma olhada no último ali. Ok, aqui tem um Montana High Country. Também, como aquele, Montana. Só que esse aqui já é um pouquinho mais barato, tá, pessoal? Olha só o tamanho. Aqui dentro. Tamanho enorme. Compartimento que é pra você levar tudo o que você quiser. Bom, também nem tudo, né? Também tem outro compartimento aqui, um gerador. Baterias vão ali. Esse aqui tá um especial aqui no show por sessenta mil dólares. Valia setenta e cinco. Baixaram pra sessenta. Então, esse aqui tava quanto mesmo? Cinquenta, né? Quarenta e sete. Quarenta e sete. Dez mil dólares a mais. Você compra um quinta roda como esse. Só que você também vai precisar um picape como aquele. Pra qualquer um dos dois vai ter que ser esse picape. Vai ter que ser um picape. Exato. Exato. Vai precisar de um picape. Vai ser o mesmo. Exatamente, cara. Então, o que você prefere? Mais conforto. Só que você não pode ir a qualquer lugar que isso daqui também. Porque ali você vai em qualquer lugar que você quiser. Onde o picape for, você vai. Esse aqui não. Esse aqui é difícil você querer levar ele no mínimo mato, digamos. Manobrar ele, né? Vamos subir aqui. Já vamos entrando aqui no quarto. O menino dormindo aí. Não, ele tá bom. Ele tá bom. Então, eu tenho a criançada. A criançada realmente se cansa. O marco, a gente, a gente não trouxe a Amanda e o marco, ele se cansa. Ele se enjoo, né? Ele se enjoo, né? Ele se enjoo, né? Esse aqui é o quarto. Aqui tá o banheiro também, bacaninha. Duas pias aí. Ventiladorzinho aqui. Seu chuveiro. Quanto que tá menos aqui? 59. 59. 59. 10 mil a menos, pô. Só muda o acabamento, né? Falou o que me parece. Mudou o acabamento. Mas esse aqui você pode, pô, cara. Você pode se esticar aqui dentro de boa, né? Olha essa manha. Vamos ver aqui. Mesinha. Pra quatro pessoas. Olha essas janelas enormes. Vocês são bons, vocês são bons. Não se preocupe, cara. Eu acho que nós estamos no caminho. Aqui tem um reclinador. Ele quer ser um youtuber. Ele quer ser um youtuber, tá? Então, a... Slide out. O que você quer no YouTube? A televisão. Quer dizer, cara, é parecido com o do lado ali, né? É parecido. Um pouquinho menor as coisas. Inclusive a televisão também é um pouquinho menor. Isso aqui também já é um pouquinho... É menor, mas sim. Quer dizer, aquele outro tava quanto mesmo? Do lado ali? 69. Isso tá 59. Então, 10 mil a mais, pô. 10 mil a menos que aquele. Então, esse aqui tá 10 mil a menos que aquele. Mas também tá 10 mil a menos que aquele. Uma decisão difícil, cara. Porque você vai precisar de um picape enorme, de qualquer maneira, pra puxar isso daqui. Qualquer um deles. O 7 Platinum Extended tem uma garantia aqui de 5 anos, 50% de desconto. Você pode comprar também. 74. Baixar o preço dele pra 60 mil dólares. Também vem com o ventilador no teto. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Saindo aqui. Aqui tá o slide-out. Olha quanto que ele sai, cara. Sai um, um, dois, com dois pés e meio aqui. E tem alguns outros modelos aqui, ó. HC 320 MK por 54. Vocês podem ver na internet, pessoal. 2019 Montana HC 375 FM por 57. Já vim preparado pra colocar o panel solar no teto. Todo mundo tá falando a mesma coisa. Você vai precisar de um, 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 um picape enorme pra poder levar isso daqui. Então, deixa no comentário aqui, pessoal. Qual deles vocês preferem? Deixa a sua opinião pra mim. O que vocês acham, cara? Eu gostei disso aqui, mas pra realmente, aqui lá tá muito massa, cara. Tá legal demais. Mas é aquela coisa, cara. É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtiram esse vídeo. Fique com Deus. Forte abraço. A gente se vê daqui a pouquinho. Já volto com vocês com mais novidades. Falou? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.